Muito bem pessoal, eu estou feliz, consegui comprar minha sanfona escandale que eu tanto queria Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pessoal, é o seguinte, agora o que eu vou mostrar para vocês é uma linha Que é uma listagem Que é uma listagem informal de atributos Pessoal, o que significa isso aqui? Isso aqui significa o seguinte, a gente vai fazer uma modelagem, certo? A gente vai modelar o nosso sistema Deixa eu pegar aqui de formatação A gente vai modelar esse nosso sistema agora, certo? Essa linha é uma espécie de rascunho Uma espécie de anotações que você vai fazer da tua estrutura do teu modelo Da tua modelagem do teu banco de dados, certo? Ou seja, tu vai colocar todas as tuas entidades, todos os teus atributos Para depois, se usar uma ferramenta, você começar a montar isso aqui Para tu não chegar assim, e começar a desenhar Eu fiz o desenho aqui, bom, o que eu vou ter? Ah, eu vou ter a entidade e tal Ele faz o desenho aqui, tá certo? Aí, depois, qual a outra entidade? Tu vai montando o desenho, não O certo seria você, então, ir montando uma espécie de rascunho Ou seja, tu vai primeiro pensar no que tu vai fazer Imagina a planta de uma casa Então, o engenheiro, ele não vai sentar na frente do computador E vai começar a desenhar a tua casa, não Ele pensa, ele pega um papel, ele começa a botar a ideia dele As medidas e tal E depois que ele tem a ideia formada, aí ele parte lá para a ferramenta Parte lá para a ferramenta de criação, então, da planta Então, aqui a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa Então, a gente vai fazer aqui uma espécie de rascunho Onde a gente vai listar todas as nossas entidades e todos os meus atributos Então, vamos listar aqui, por exemplo Quais vão ser as minhas entidades que eu vou estar usando Quais serão as minhas tabelas, falando em outras palavras que eu vou estar usando Bom, entidades Eu vou ter uma entidade para cargo, certo? Ou seja, vamos começar do zero Imagina aqui Primeira coisa quando você pensa em cadastro de um software para gerenciamento de cursos Qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? É aluno, correto? Então, eu tenho aqui um cadastro de alunos Ok? O que mais que vem? Se eu vou ter um cadastro de alunos, eu também vou ter o que? Deixa eu até colocar isso aqui, da seguinte forma Deixa eu botar isso aqui assim Se eu vou ter um cadastro de alunos, eu automaticamente vou ter que ter um cadastro de cidades Certo? Correto? Para que isso? Então, para aquela questão de evitar a redundância de dados Em vez de eu ter lá no cadastro de alunos, eu armazenar o nome de cidades Eu só vou armazenar o código Aí entra a questão do meu relacionamento aqui Que eu estava explicando antes para vocês Certo? Eu posso fazer a mesma coisa também para bairro e para endereço Certo? Porque, por exemplo, aqui em Carazinha tem uma avenida chamada Avenida Flores da Cunha Então, se você tiver lá 50 alunos que moram na Avenida Flores da Cunha Imagina o espaço que você vai estar ocupando na tua base de dados Então, a mesma coisa para bairro Tenho lá 500 pessoas que moram no bairro centro Então, você não vai armazenar a palavra centro Você vai armazenar o código do bairro Tá certo? Então, essas aqui são as minhas entidades Que eu vou estar manipulando Então, o que mais que eu vou ter aqui, pessoal? Para aluno aqui Apenas para o cadastro de aluno, né? Uma coisa legal também seria a gente ter uma entidade para armazenamento de mídia Por exemplo, aqui Lá no cadastro de aluno Quando o aluno chegar Você vai perguntar para ele Você vai perguntar o nome, os dados, o CPF, o telefone e tudo mais Que cidade que é? Ligando com cidade Que bairro que é? Ligando com bairro Que endereço que é? Ligando com endereço Que mídia que é? Então, por exemplo Ficou sabendo através da rádio, do jornal, do panfleto, do caro de som, da TV Então, ter uma entidade cadastrando as mídias possíveis E depois ali no aluno você poder fazer essa ligação Para amanhã depois você poder ver qual é a mídia que trouxe mais retorno e tudo mais Isso, na verdade, pode ser feito até para qualquer outro tipo de sistema Seria interessante ter essa questão da mídia Certo? Então, muito bem Quando eu pensei em aluno Já automaticamente veio essas quatro entidades juntos Ou seja, por causa de uma entidade Já consegui detectar mais quatro entidades Certo? Então, uma coisa importante é que durante essa análise Durante essa modelagem Por exemplo, tu vai fazer uma entrevista lá com o dono da escola de informática O dono da escola de idiomas O dono de um cursinho qualquer lá Ele vai dizer para ti o seguinte Ó, eu quero ter um cadastro de aluno Tá certo? Quero ter também, além de um cadastro de aluno Eu quero ter um cadastro de outras pessoas Por exemplo Ela vai dizer Não, eu tenho Aqui eu tenho uma ficha para cadastrar os que são alunos E também tem uma outra ficha para cadastrar os que não são alunos Por exemplo, uma pessoa Um interessado Ou, por exemplo, o responsável Isso, então vamos usar aqui uma ideia assim Responsável Então, vamos supor que você detectou A princípio que teria que ter Um cadastro de responsável também Ou seja, eu tenho um cadastro de alunos Onde eu tenho lá um aluno lá que tem apenas 12 anos de idade Então, eu também tenho uma outra ficha lá Pensa bem que tu está fazendo Tu está modelando o sistema Porque ele vai informatizar Lá para o curso dele Só que no momento ele está fazendo tudo no papel Então, ele tem lá uma ficha para cadastro de aluno E uma ficha para cadastro de responsável Para depois dizer Que este aluno, o responsável por ele É o responsável que está lá na ficha de responsável Então, a princípio Você poderia pensar Então, vou ter que ter uma entidade Para responsável Aí, tu começa a pensar o seguinte, pessoal A raciocinem aqui comigo Vamos supor, eu Eu, Neri Eu tenho o meu filho aqui, Gustavo Eu boto ele Fazer um curso lá de acordeon, por exemplo Então, eles vão lá Preenchem a minha ficha Preenchem a ficha dele Como aluno A minha como responsável Aí, amanhã, depois Eu vou lá Eu resolvo fazer um curso de acordeon E daí Aí, eles vão me cadastrar como aluno Sendo que eu já tenho uma ficha lá no responsável Ou seja, isso aqui O que ia acontecer Redundância de dados Ou seja, eu ia ter minhas informações Em um cadastro de responsável E também minhas informações Em um cadastro de aluno Ou seja, duas vezes informações E isso aqui, pessoal Não pode acontecer Em um banco de dados Em um sistema Isso jamais pode acontecer É uma redundância de informações Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode ignorar Essa entidade aqui Tá certo? E em vez De eu ter um cadastro de aluno Eu tenho um cadastro de pessoa Certo? Cadastro de pessoas Aonde? A pessoa pode ser um aluno Como pode ser um responsável Como pode ser um aluno E também o responsável Por um outro aluno Por uma outra pessoa Enfim Vocês entenderam? Então, pessoal Aí a gente começa A verificar Nessa modelagem A ver como é que deve ficar Da melhor forma possível Para evitar redundância de dados No meu banco Tá ok? Então, em vez de eu ter um cadastro de aluno Certo? Eu vou ter um cadastro de pessoa Que daí Esse cadastro que eu fizer Tanto Pode ser utilizado Para identificar Que é um aluno Como também Para identificar Que é um responsável Por um outro aluno Tá certo? Tá? Bom Bom, pessoal Agora a coisa começa Realmente A ficar divertida Certo? O que estão fazendo agora É literalmente Análise de um banco de dados É o que a gente está fazendo Para a gente fazer A nossa modelagem Lá no modelo Conceitual ER Tá certo? Então, pessoal Isso aqui é modelagem de banco Isso aqui O analista está pensando O que é melhor O que ele vai fazer Ele tem todas As informações Que ele pegou lá Do curso Ele sabe como é que funciona o processo Agora ele está modelando Isso aqui Na verdade Por enquanto É um rascunho Mas tudo começa Pelo rascunho Tá certo? Se tu quisesse Ir já Fazer já direto Aqui Já ir montando Por exemplo Aqui As tuas entidades Em forma de quadradinho Colocando os atributos dentro Também poderia Tá certo? Ou já usando A própria ferramenta Mas estou fazendo Uma listagem aqui Para a gente pensar Conversar Depois a gente Começa a montar Isso aqui Já na ferramenta Propriamente dita Valeu? Um abraço Até a próxima videoaula Tchau!